Fazendo o filme, o homem, ele é uma graça. Olha como que é, aqui é o lobby, né? E ali é o quê? Um curiá. Nossa! O crente disse que o café é ali. O café é aqui, ó. Tá vendo? O homem não sabe dar escorra, não. Olha, gente. Que madeira isso aqui, parecendo. Olha, pra quem quiser tocar. Olha as portinhas do faroeste. Que gracinha. Que chato. Ó, como aqui tem neve, tá vendo ali? O meio do salão. É a lareira. Olha esse console. Esse deve ser antigo. Vamos lá pro quarto pra vocês verem. O Cristiano, o bichinho, disse que o café era aqui. Tadinho.